Se liga só que nesse vídeo aqui eu vou estar te mostrando um efeito muito da hora que tem no BandLab e que muitos artistas estão usando ultimamente, como o V e o Derek. Esse efeito vai trazer um resultado bem mais profissional para as suas músicas e você vai ver aqui ao longo desse vídeo. Para eu poder mostrar como é que faz esse efeito na prática, a gente vai estar vindo bem aqui nos meus projetos, tá ligado? Tem vários projetos aqui, mas eu vou estar abrindo esse projeto aqui do Rio The Runner, que eu fiz a música estilo Rio The Runner há um bom tempo atrás. Enfim, essa música que eu fiz, se você quer ver como eu fiz, ela dá uma olhada no vídeo lá do Rio The Runner. E basicamente esse efeito que vem sendo bastante usado aí na cena é basicamente o delay que fica ali no final das palavras. Então a pessoa canta um verso e no finalzinho tem tipo um eco bem forte, um eee. Parece que a pessoa está cantando no lugar assim com bastante eco e fica reverberando a voz dele. Eu vou estar mostrando na prática aqui que fica bem mais fácil de vocês entenderem. É um efeito bem simples, velho. Então, sei lá, eu vou estar procurando alguma parte na minha música aqui que eu quero fazer, tá ligado? Sei lá, vou tentar fazer aqui em salário. Aqui tem salário, né? Aqui é meu salário. Eu acho que dá para eu colocar nesse lario, tá ligado? Nesse lario. Aí ele vai fazer tipo um eco. Lario, tá ligado? Bem de extensão. Então, o que eu vou fazer, mano? Primeiro de tudo, você vai estar criando uma faixa que é onde a gente vai estar colocando esse efeito, né? Vamos vir aqui, ó, na nossa parte do mixer. Vou estar vindo aqui e clicar nesse mais. Clicando nesse mais, você vem aqui em voz e áudio que você vai estar criando uma nova faixa para a voz, né? Aqui a gente não vai mexer, não vai gravar nada. Deixa eu só colocar essa faixa mais para cima que é para ficar mais fácil da gente ver, né? Deixa eu mover para cima. Mover para cima. E acho que é aqui, né? Beleza, é aqui mesmo. Então, eu quero fazer esse efeito, esse eco, esse delay aqui nesse lario, ó. Lario. Então, beleza, o que a gente vai fazer? A gente vai estar vindo no efeito, a gente vai clicar nele e vai dividir e cortar a parte que a gente quer fazer o efeito do eco, tá ligado? Então, eu vim aqui, ó, separei, já vou ter ele separado aqui. Você vai clicar nessa partezinha que você quer o eco, vai copiar, vai colar aqui embaixo, ó. Vou estar clicando aqui, ó, e colando o nosso efeito aqui, ó. Você vai ver que o lario vai ficar bem mais intenso, ó. Me tripliquei meu salário. Lario, lario, vem com mais impacto. Aí tá, mas por que você duplicou essa faixa aqui? Nessa segunda faixa, basicamente, a gente vai estar fazendo o efeito nela. E eu não vou apagar essa primeira track aqui, justamente porque eu quero que só embaixo fique só o efeito e aqui fica a voz principal sem nenhum efeito. Então, vamos lá. Vamos aqui pra parte de mix, né? Vou estar vindo aqui em FX, ó. Você vê que o BandLab já mudou de novo. O BandLab costuma mudar de interface quase todo dia, então isso é comum. Então, eu vou estar vindo bem aqui em FX. Lembrando, rapaziada, que aqui tem o nosso preset. O meu preset que eu fiz pra vocês baixarem totalmente de graça. Preset esse pra Adlib, baseado totalmente no Hew the Run. Esse preset aqui ficou muito massa. Se você quer esse preset, dá uma olhada lá no BandLab Space. Eu vou tentar colocar o link bem aqui embaixo. Mas você pode estar dando uma olhada bem no canal que tem. Eu disponibilizo esse preset aqui gratuitamente pra você também. Não só ele, mas aqui, ó. Do Poço do Rodo, do Matuê, do Yankee Vino, Adlib Espacial, outro preset pra Adlib, do Freud, tá ligado? Tem vários presets totalmente de graça. Dá uma olhada lá. Continuando aqui, vou estar vindo aqui no mais, tá ligado? Pra gente estar criando esse nosso preset. E assim, não tem problema também se você já tiver mixado a sua voz ou você estiver usando um preset. Você pode estar aplicando esse efeito aqui depois do seu preset, tá ligado? Que vai funcionar do mesmo jeito, não tem problema. Mas vindo aqui, eu vou estar vindo aqui em efeito, vou estar adicionando o delay. É o efeito que a gente vai usar, é esse daqui, ó, o D-Delay. E aqui a gente vai mexendo os parâmetros dele, beleza? Eu recomendo que você assista outro vídeo onde eu te ensinar a usar totalmente aqui o efeito. Mas vou resumir aqui. O time é o tempo que o nosso delay vai repetir. Eu recomendo que você deixe aqui, ó, em 1 pra 8. O Vague usa muito em 1 pra 8, tá ligado? Agora o Derek, ele usa em 1 pra 8 e 1 pra 16 também. É bem tenso, é bem rápido. Fica um eco bem rápido. Vai depender aí, de fato, do projeto que você está construindo, da sua música. Mas eu vou estar deixando aqui em 1 pra 8. É o mais usado e o que mais fica daorinha na minha percepção, né? Feedback, eu vou estar deixando aqui em 30%, que é até onde o nosso delay... Eu vou colocar 40, já era. Que é até onde o nosso delay vai repetir. Highpass é o nosso filtro ali. Highpass é pra você cortar o grave e deixar só as frequências altas. Eu vou estar fazendo um highpass bem aqui, ó. Fazendo um highpass em mais ou menos 400 Hz. Que basicamente ele vai cortar o nosso grave até 400 Hz. Vai tirar bastante o nosso grave do nosso áudio. Porque eu quero que o meu delay fique mais seco, não fique com tanto grave. Lowpass, eu vou estar diminuindo aqui um pouquinho, deixar em 12 mil, tá ligado? Que é pra... Já o lowpass, ele vai cortar o nosso agudo. Pra você que não assistiu o vídeo lá, eu tô explicando aqui, né? Mas ainda assim, recomendo que você assista pra você entender como é que funciona. Porque esse vídeo que é meio que uma continuação daquele. Lowpass eu vou estar deixando aqui em 12 mil, porque eu não quero que fica aquele agudo. Essa parte assim, acima de 10 mil Hz, ela é mais responsável pelo ar da nossa voz. Então, essa frequência mais... Fica lá acima de 10 mil, tá ligado? Então eu vou estar tirando. Não vou estar tirando até 10 mil, porque senão vai tirar o brilho da música, eu não quero isso. E aqui que tá a chave desse efeito aqui. Vocês viram que eu criei outra camada embaixo da principal. Eu criei isso porque eu queria que a camada de baixo, onde eu dupliquei o nosso áudio... Aquela camada vai servir só pro efeito e a parte de cima vai servir pra voz principal, sem o efeito, né? E como que faz pra você deixar essa camada de baixo só com efeito? A gente vai estar usando o Dry e o It, que é o seco e o molhado, né? O Dry seria o nosso áudio cru, o nosso áudio sem efeito. E o It seria o nosso áudio com efeito. Então o que a gente vai fazer? A gente vai diminuir o Dry aqui pra zero e aumentar o It. Então não vai ter mais o áudio seco, cru, sem efeito. E vai ter só o áudio com efeito, já que o It tá em 100%. Aqui o volume você vai ajustar de acordo com a sua voz aí, né? E o Spread é o quão estéreo, quão aberto no fundo de ouvido vai estar, né? Costumo deixar bem abertinho aqui, em 60% acho que tá de boa. Beleza, já ajustei todos os parâmetros, bora ver na prática. Dependendo de como ficar o resultado, a gente vai ajustando pra aprimorar, né? Porque é isso a mixagem, basicamente. Mas antes de eu mostrar esse resultado, eu tenho uma dica aí pra você que produz pelo celular, mas sei lá, seu resultado não sai tão bom assim. Eu passei meses e meses buscando uma forma de condensar todo o meu conhecimento em produção musical, mixagem e masterização e criar um treinamento completo pra artistas. Foi aí que eu criei o Jovem MC. Nele você aprende a desbloquear as suas ideias com o módulo de composição de letras, aprende a estrear a maior qualidade possível na gravação pelo seu celular, mixagem e masterização totalmente pelo BandLab, aprende a usar todos os efeitos sonoros de cabo a rabo, um por um, sem falar nos módulos de divulgação e distribuição musical, onde você aprende a divulgar e ganhar dinheiro com suas músicas. Tudo isso pelo celular. O Jovem MC é o maior treinamento pra artistas mobile do mundo. Então se você tem interesse, se você quer aprimorar sua produção pelo celular, pelo BandLab, dá uma olhada bem aí no primeiro link da descrição. Eu te garanto que os seus resultados vão ser outros depois desse treinamento. E se não fosse você terminar o curso e não tiver um resultado da hora, eu devolvo todo o seu investimento de volta, mano. Dá uma olhada no primeiro link da descrição, curso pra BandLab, Jovem MC, que você vai saber mais como é que funciona. Voltando aqui pro nosso BandLab, bora ver como é que ficou o efeito na prática, né? Não tenho um mês, tripliquei meu salário. Você viu aqui que parece que ficou um pouco lento, né? Tripliquei meu salário. Tá ligado? Eu acho que ficou lento, eu acho que eu vou tentar colocar aqui em 16 pra ver como é que fica, mano. Deixa eu colocar aqui um pra 16, acho que vai ficar mais da hora. Não tenho um mês, tripliquei meu salário. É, ficou bem parecido com o Derek, não ficou tão parecido com o V, ficou mais com o Derek, mas bora ver aqui com o Beat, né? Não tenho um mês, tripliquei meu salário. Só dá uma ajustada no volume bem aqui, né? Pra não ficar tão junto com a voz. Não tenho um mês, tripliquei meu salário. Você vê que fica bem da hora, mano. Deixa eu ligar todo o áudio aqui. Todas vizinhas dizendo que é sorte. Não tenho um mês, tripliquei meu salário. Dedo na cara desse boi. Bora ver no 1 pra 8 de novo com o volume ajustado, né? Vai que realmente ficou melhor e eu tô moscando aqui. Não tenho um mês, tripliquei meu salário. Dedo na cara desse boi otário. Você vê que fica lá, 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 fica bem mais intenso. Pra dar um efeito mais da hora, sabe o que a gente pode fazer também? A gente vem aqui no nosso delay e depois dele ainda coloca aqui, ó. Vem em reverb e adiciona o Studio Reverb. Que vai ficar bem mais espacial. Uma sensação mais da hora. Colocar em 25% aqui. Deixa eu só vir aumentar o spread pra deixar mais em estéreo. Acho que vai ficar um efeito da hora. Bora ver, né? A mixagem é isso. É você ir testando na prática até ficar da hora, mano. Agora eu vou procurar outra parte aqui só pra colocar pra vocês verem como a partir daí fica bem mais fácil você fazer isso depois, né? Vou vir aqui de novo. Clica na faixa e divide ela. Você clica, copia, vem aqui na de baixo e cola. A partir daí já era. Você fez a tua camada de efeito, já vai ficar automático, ó. E você faz isso. Aplica o timing no tempo que você quiser. Um pra 16 ou um pra 8. Vê qual que fica melhor. O feedback você pode deixar longo. Eu achei que com o curto ia ficar melhor, mas com ele mais longo ficou melhor ainda. Height Pass. Você vai cortar ali o nosso grave. Cortar um pouco do agudo pra não deixar tão com aquele aspecto de ar, né? Pra não parecer muito a voz principal. Você tira o Dry, que é a voz seca. E aplica o It, que é só pra ficar o efeito. Aumenta um pouco o spread. E se quiser, você coloca um estúdio reverb e já era, mano. É bem simples. Não tem muita complicação pra fazer isso aqui, não. E depois disso fica bem mais fácil, porque você só vem aqui, copia, joga pra cima e acabou. Enfim, esse foi o vídeo. Se você curtiu, se você gostou de aprender essa técnica aqui, você já vai aplicar na sua próxima música, deixa o seu like aí, mano. Deixa o seu like e se inscreva no canal, que é pra não perder nenhum vídeo. O canal totalmente focado em produção pelo celular, produção pelo BandLab. E se você quer aprender mais sobre mixagem, sobre todos os efeitos do BandLab, como usar várias técnicas de produção, tudo pelo celular e tudo pelo BandLab, dá uma olhada no Jovem MC que tem aí no primeiro link da descrição. Então é isso aí, rapaziada. Até o próximo vídeo. Valeu, falou.